Como diria o ditado, a alegria de pobre dura pouco. Ainda hoje tivemos a ótima notícia do aumento da renda per capita, da renda por pessoa, para ter acesso aos benefícios para pessoas de baixa renda, o benefício do INSS. Ao que tudo indica, eu estou acompanhando aqui uma notícia do jornal Estadão, que eu trago para vocês em primeira mão. Então, antes eu quero pedir um favor para eu continuar e poder continuar trazendo os vídeos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui agora e ativa o sininho das notificações para receber os nossos vídeos, lembrando que a informação é a nossa única arma. Então, portanto, ajude outras pessoas. Compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Se ainda não fomos apresentados, você está só de passagem, é sua primeira vez por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo. Eu sou o Osia Júnior. Hoje é dia 12 de março de 2020. É o que tudo indica, a equipe econômica deve buscar uma saída jurídica para barrar a decisão do Congresso, que derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que eleva o limite de renda familiar por pessoa, renda per capita, para concessão do benefício de prestação continuada, ou BPC. A via jurídica é uma resposta que já está sendo considerada pelos técnicos para este ano, dando um tempo para que o governo negocie com o Congresso uma saída. O jornal Estadão apurou que não está descartado, portanto, acionar o Tribunal de Contas da União, o TCU, para impedir que a medida entre em vigor. Vamos lá. Nessa quarta-feira, dia 11 de março de 2020, ontem, o Congresso Nacional derrubou o veto, ou seja, a proibição do presidente Jair Bolsonaro, no que se refere à ampliação na concessão do benefício, o BPC-LOAS, benefício por incapacidade, benefício para pessoas idosas, carentes, o benefício para quem não pagava INSS, aquele benefício que não tem o décimo terceiro, portanto, pago aí idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, as famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. Então, portanto, o presidente da República fez um veto proibindo que fosse colocada aí a renda de meio salário mínimo para ter acesso ao benefício. Hoje, ainda está valendo o critério previsto em lei, que é de um quarto de salário mínimo por pessoa, por membro da casa, para ter acesso ao benefício. Com a derrubada da proibição do governo, isso passaria, assim que for publicado, não está valendo aí, a meio salário mínimo, ou seja, cada pessoa da casa poderia ter até R$ 522,50 e ainda assim a pessoa teria acesso ao benefício, teria direito ao benefício. Com isso, o governo estima um impacto de R$ 217 bilhões em uma década, com a derrubada, portanto, do veto da proibição do governo, sendo R$ 20 bilhões apenas para esse ano de 2020, se começar a valer. Desde 2019, a ofensiva para barrar a ampliação tem como base a decisão do Tribunal de Contas da União, de agosto de 2019, sobre uma consulta feita pelo Ministério da Economia em relação a como o governo deve proceder em casos de aprovação de legislação sem as receitas necessárias para bancar o aumento de gastos. Ou seja, para dar esse benefício, tem que ter de onde tirar esse dinheiro. O órgão é baseado no artigo 167 da Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 167 veda, proíbe o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual e a realização de despesas que excedam créditos orçamentários ou adicionais. Então, existe uma lei que não pode ser ultrapassada. Para se ultrapassar aquele gasto do governo, teria que ter colocado ali numa previsão do quanto ia gastar no ano. Então, já na lei federal, que determina que é considerado irregulares e lesivas ao patrimônio público e à geração de despesas, que não atendam à estimativa de impacto e de onde virão os recursos para executá-las. Então, existe uma lei orçamentária que proíbe os gastos que não são previstos. Na decisão do Tribunal de Contas da União, considera que as medidas legislativas que criam obrigações para a União, sem atender os requisitos necessários, devem ter sua ilegalidade ou inconstitucionalidade arguidas pelo Poder Judiciário. O que eu estou tentando dizer aqui, através dessa notícia do Estadão, é que essa aprovação de ontem pelo Congresso Nacional, como não está previsto esse dinheiro para o governo, ela pode ser considerada inconstitucional e ilegal pelo Poder Judiciário, ou seja, pela Justiça. Para isso, o governo vai ter que acionar a Justiça. Nesse caso, a medida é considerada inexiquível, ou seja, que não pode ser executada, que não pode ser realizada. A equipe econômica deve buscar a Justiça para barrar, portanto, a ampliação do BPC pelo Congresso. Essa notícia, eu dou os créditos aqui ao economia.estadão.com.br Pessoal, só para a gente entender. Ontem, o Congresso, primeiro foi o Senado, primeiro foi os deputados federais, depois foi o Senado Federal, eles derrubaram um veto do presidente. O presidente tinha proibido de se aumentar o acesso ao BPC. Mais pessoas vão ter acesso ao benefício de prestação continuada. Por que ele proibiu? Porque a equipe econômica previu que, como não está no orçamento, isso seria inconstitucional. Mas, mesmo assim, os políticos colocaram lá que isso é bom para o povo, ou é preciso de voto, cara, é época de eleição municipal, depois esses caras têm que se reeleger. Tudo bem, pode aumentar o BPC, a renda, o acesso, mas, vamos colocar isso aqui para o ano que vem, vamos colocar assim. Olha, sei que a fome não pode esperar, o remédio não pode esperar, mas vamos lá. Faz o orçamento, apresenta, aí o ano que vem começa a valer já com o orçamento. O dinheiro vai sair de tal lugar, de tal lugar, pronto, não sobra problema para ninguém, não é inconstitucional. O que acontece é que, em meio a tantas discussões, não há um diálogo, e como existe a democracia, o presidente vetou o aumento, o acesso ao BPC, e Congresso e Senado derrubaram o veto do presidente. Agora, só falta aqui chegar para o presidente sancionar a lei, publicar a lei. Se o presidente se negar a fazer isso, tem lá a Câmara, tem o seu representante, tem o presidente da Câmara, que ele faz às vezes aí do presidente, então vai ser publicado, vai começar a valer, ainda não está valendo, depois que for publicado, eu vou trazer aqui para vocês, em primeira mão, quando já estiver valendo, para que mais pessoas tenham acesso ao BPC, espero que vocês entendam isso. Então, o problema é que é inconstitucional, porque não entra dentro do orçamento, é um dinheiro a mais, então o governo pode, veja bem, o governo pode entrar na justiça para pedir para que o Tribunal de Contas da União barre essa situação. Então, era só uma questão de diálogo, sentar, ah, não dá para hoje, mas dá para amanhã, dá para o ano que vem, não tinha feito em 2019, não tinha no orçamento, mas para 2021 dá, e aí ficaria algo fixo para o resto dos tempos, ou enquanto desce, outras gerações iriam se beneficiar com isso, dessa forma que foi feita, com a derrubada e com o veto da proibição, a derrubada do veto da proibição, o que pode acontecer é ninguém receber esse benefício, ou seja, não vai dar para um, mas não vai dar para nenhum, era melhor que todos receberem esse benefício no ano de 2021, então senta, 2020 faz o orçamento, não é mais inconstitucional, não fere a lei, então, beleza, então vocês aí, deputados, senadores, vocês concordam que tem que ficar para o ano que vem? Beleza, beleza, vamos conversar, beleza, é bom, bom para o governo, bom para o governo, é bom para o povo, bom para o povo, o povo vai ser beneficiado, mas a gente vai ter acesso ao benefício de prestação continuada, que vai aumentar a renda per capita ali, bacana, quer dizer que dentro de uma casa, antes, se tinha uma pessoa que tinha um salário mínimo, com 13º, uma aposentadoria, ou trabalhava, recebia um salário mínimo, não podia ter o BPC, porque era um quarto do salário mínimo, era só, dividido por quatro, era R$260, então, com esse projeto, aumentou, foi para metade do salário mínimo, quer dizer que se tiver duas pessoas na casa, e uma for aposentada, a outra tem acesso, quer dizer que se a pessoa trabalhar registrada, e a outra pedir o BPC, ou divide o salário da pessoa no meio, é bem salário mínimo por cabeça, a pessoa tem acesso, olha que bacana, quantas pessoas vão ser privilegiadas, vão ter acesso a remédio, a comida, a uma vida digna, isso é, está de parabéns, só que na hora correta, tem que se sentar, você não vai gastar o teu salário, você chega em casa, você põe o salário na mesa, fala para a patroa, o que nós temos para passar o mês, é R$1045, R$1045, então, esse mês aí, vamos ver se maneira, na cachaça, a patroa fala, vê se você não fica comendo aquela mortadela no boteco, aí o patrão fala, então, você não vai na manicura, aí o patrão se ferra, quem vai ficar na mão é ele, vai dormir no sofá, é só um aviso, é mais ou menos assim que funcionaria o governo, se não fosse tantos interesses aí, escusos, a gente não é a favor do governo, nem contra, quem é contra o governo é contra o Brasil, a gente é a favor de políticas públicas inteligentes, ou seja, ajudar as pessoas pelo resto da vida, ia ser muito melhor do que abrir essa brecha para o governo entrar na justiça, com razão, para proibir aí, que sejam beneficiadas aí milhões de brasileiros, então, é uma questão de se pensar, eu acredito que para o futuro, isso vai voltar, como eu disse, se for colocado dentro do orçamento, para o ano que vem, as pessoas vão ter o benefício, faz assim, vamos combinar, você está inscrito aqui, já ativou o sininho das notificações, assim que o governo publicar, que as pessoas aí, com meio salário mínimo, já podem ter acesso ao BPC, eu trago para vocês em primeira mão, para vocês correrem atrás, para a gente poder entrar na justiça, e ganhar aqueles processos que perderam, que não tiveram acesso ao BPC, como fazer o povo, ter uma vida digna, ter direito, ter acesso aos seus benefícios, eu conto com você, para compartilhar esse vídeo, nas redes sociais, para que todos entendam, daqui a pouco, eu vou trazer uma informação bacana aqui, falando sobre protestos também, eu achei muito legal, protestos contra o INSS, forte abraço a todos, muito obrigado, mais uma vez, pela sua presença, não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, e é claro, deixa aquele like, porque a gente se esforça aqui, para tentar explicar a notícia para você, de forma que você tenha acesso a informação, a informação é a nossa única arma, eu aproveito sempre o final do vídeo, para deixar um forte abraço a todos, que vem aqui, deixar um incentivo no canal, lembrando, quando nós não respondemos aos comentários, porque não tenho tempo, eu acabei de chegar do serviço agora, quero pelo menos, curtir um pouco da minha família, ter um tempo em casa, e a gente divide, a vida entre, trabalho, 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 Deus, ontem mesmo, eu tive um tempinho aqui, fui lá rezar meu terço, com meu povo, graças a Deus, correria, compromisso, sociedade, infelizmente, não tenho tido tempo, para os meus amigos, ainda bem que de vez em quando, eu tenho uma corrida aqui, chega um amigo aqui, outro ali, mas estou devendo um monte de visita, para um monte de gente, as coisas é foda, a gente deixa a vida passar, olha eu aqui, mas, eu sei que é para o bem, que vai ajudar muita gente, então, daqui a pouco eu volto, com mais informações para vocês, um forte abraço, do coração mesmo, hoje quinta-feira, dia 12 de março de 2020, até o próximo vídeo.